Aí o Leandro, bonita jogada, bateu para o gol! GOOOOOOOL! O do Goiás! Um golaço de Leandro, camisa número 9! Aos 18 minutos e meio do primeiro tempo, o Goiás faz 1 a 0 para cima do Vasco! E o torcedor do Goiás ali, nem comemorou muito não, olha como pegou bem na bola! Um golaço do Leandro, conseguiu passar pela marcação, olha só, deu um chapéu, matou no peito, deixou a bola quicar e encheu o pé para botar o Goiás na frente! Alex Escobar, olha o Goiás jogando fora, o Goiás vai derrotando o Vasco! Conseguiu proteger e entregar para o Claudemir, vai para o Claudemir, partiu o lançamento para o Anderson, girou bonito! GOOOOOOOL! O do Vasco! Anderson, camisa número 18! Aos 19 minutos do segundo tempo, o Vasco empata o jogo com um golaço do Anderson! Um para o Vasco, um também para o Goiás! Que bonito, como matou bonito o Anderson e como girou para mandar para o gol! Dá até para lembrar um pouquinho aquele gol no último instante de Brasil e Argentina, o gol do Adriano! Ele foi dominando, girando e batendo de esquerda, essa aí foi de direita do Anderson! Bolaço! 1 a 1! Escapa B da marcação, Valdir, tenta a tabelinha ali com o Alex Alves! O Alex Alves prende e abre o jogo para a direita, dominando o Claudemir! Olhou para a área, tirou o cruzamento, o Valdir tocou de cabeça, olha o Anderson, sobra para o Alex Alves! O do Vasco, Alex Alves, camisa número 9! Aos 26 minutos e meio do segundo tempo, o Vasco da Gama vira para cima do Goiás! No lançamento para a área, o Valdir tocou de cabeça, ia dominando ali para bater para o gol o Anderson! Posição legal do Alex Alves, que bateu de pé na esquerda no cantinho do gol do Arley! 2 para o Vasco, 1 para o Goiás! Houve reclamação intensa ali dos jogadores do Goiás! Eu até demorei um pouquinho para ver a sinalização do Wilson Souza de Mendoza, para ver se ele ia confirmar o gol, ou se estava marcando uma irregularidade, porque ele ficou paradinho, né? Ficou parado ali com os dois braços erguidos! Gol confirmado, gol da virada do Vasco da Gama, Alex Escobar! Quem cortou ali foi o Anderson, ajudando na marcação, o Anderson, presença importantíssima ali para cortar! E olha só o contra-ataque armado pelo Vasco! Vem para a marcação do terceiro gol, chega com o perigo do Vasco da Gama, a batida direto para o gol! Gol do Vasco! Claudemir, camisa número 2! Aos 35 minutos do suio no tempo, o Vasco amplia a vantagem para cima do Goiás! Num contra-ataque fulminante! O lateral direito, Claudemir recebeu na frente, lá pelo lado esquerdo, cortou para o meio! De perna direita, de perna boa, bateu! Para marcar um bonito gol e o Vasco vence por 3 a 1 a equipe do Goiás! E aí E aí E aí E aí